No último capítulo de Boku no Hero nós vimos um encontro muito enigmático que foi Judeko com o primeiro portador do On For All e através desse capítulo 194 agora nós tivemos o início de uma nova saga então fica comigo até o final desse vídeo que nós iremos falar tudo sobre o capítulo 194 então bora lá! Jô Geeks! Aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil fique ligado porque neste vídeo contém spoiler do capítulo 194 de Boku no Hero finalmente o capítulo 194 saiu e logo de cara no mangá a gente vê o Judeko correndo para praticamente esparecer a cabeça já que por causa do sonho que ele teve ele não conseguiu pegar no sono novamente e através disso o Deku começa a nos contar alguns pontos de que ele lembra do seu sonho e um dos pontos que mais deixa ele impactado é que o primeiro portador tocou em sua mão e ele acaba sentindo aquele toque fisicamente uma das análises bem interessantes que o Patrick Galber conseguiu pegar nos comentários do último vídeo que eu achei fantástico é que o Deku ele vê os portadores do On For All de acordo com a força deles então desde o mais fraco até o mais forte é que ele consegue visualizar e isso fica um pouco meio claro conforme você relê e relê o capítulo várias vezes porque a gente vê ali o primeiro portador, aquele que não sabia muito lidar com aquele poder até ali conseguir visualizar mais ou menos o All Might e não conseguir visualizar os dois últimos que supostamente são os dois mais fortes até o momento os dois portadores mais fortes do momento então quem será que foram esses portadores e como eles foram derrotados já que até aquele momento eles foram os dois mais fortes portadores do On For All a cena muda e é claro, nós vemos o Izuku conversando com o All Might perguntando se o ex-herói já teve um sonho parecido com aquele por incrível que pareça, o All Might já teve um sonho muito semelhante com aquele que o Izuku teve e isso faz com que o professor possa revelar para o garoto que por causa desse sonho que ele pôde contar a origem do poder para o Deku All Might então fala para o Izuku que aquilo que ele teve quando estava dormindo não era um sonho e sim apenas vestígios de algo relacionado aos poderes do On For All e assim, Izuku fala para o All Might que ele conseguiu apenas visualizar algumas partes já que ele dominava apenas 20% do seu poder e a parte que ele conseguiu visualizar foi até quando o All For All deu o poder para o primeiro portador do On For All isso também envolvendo algo à singularidade na qual Deku não conseguiu entender o que o primeiro portador estava querendo dizer com aquilo Deku então indaga o seu professor dizendo para ele que diferente do que o All Might tinha dito o poder sim tinha consciência já que ele havia conversado com ele em seu sonho o professor então fala para Deku que aquilo que ele teve foi algo que ele ouviu pela primeira vez e que aquilo que ele teve não foi um sonho mas sim algo chamado de vestígio All Might então se lembra de uma conversa que ele teve com a Nana na qual ela fala para ele que ela tinha uma teoria dizendo que os poderes e os desejos dos antecessores do On For All passava-se adiante assim fazendo com que o poder ficasse ainda mais forte Deku então chama o professor de volta à realidade e All Might acaba perguntando para ele se quando ele ativou os poderes de madrugada ele havia se machucado Deku fala para ele que não, que aquilo ativou os poderes dele que ele acabou visualizando as mãos deles mas que nada de mal havia acontecido All Might então diz para o garoto que ele não consegue definir muito bem o que significa essa tal da singularidade que o primeiro portador disse para ele e que também ele não consegue dar um ponto sobre aquilo que aconteceu no sonho do Deku se a relação dele com o primeiro portador foi algo envolvente ao poder do On For All ou se foi algo envolvendo alguém externo, se alguém manipulando os sonhos do Deku Deku então revela para All Might que havia mais dois heróis que ele não conseguiu visualizar o seu rosto ele também quase não conseguiu ver o rosto do All Might ali All Might então tranquiliza ele falando calma esse poder é seu aliado, ele vai te ajudar a construir o seu futuro então muita calma porque muitas coisas a gente ainda está descobrindo relacionado ao On For All Deku então encerra aquela conversa dizendo para o All Might que ele vai dar o seu melhor e ele acaba falando que a Nana era uma pessoa muito bonita a All Might fica perdida em seus pensamentos e apenas confirma dizendo que sim ela era uma mulher muito bonita para mais vídeos de Goku no Hero não deixe de dar o like neste vídeo e também de compartilhar com seus amigos para ajudar esse canal a continuar crescendo quando eles estão saindo ali da sua reunião eles acabam dando de cara com o professor Aizua então o professor acaba meio que zoando ele dizendo para eles que como sempre eles são muito próximos All Might não desconverse dizendo que ah eu estou aqui porque ele estava procurando ajuda que ele estava precisando de mim então eu procurei ajudar ele o mais rápido possível Aizua fala para ele que ele não precisava se desculpar que aquele pedido de desculpa parecia que ele havia pego o All Might traindo sua esposa Deku começa a zoar o seu professor também dizendo para ele que já não era a primeira vez que ele via Aizua junto com o Shisou saindo de uma sala o professor então acaba olhando com uma cara muito assustadora para o Deku e ele acaba indo correndo se arrumar para o seu treinamento é interessante a gente observar como a intimidade da turma A com o professor Aizua cresce a cada capítulo isso cara não tem como deixar de negar a comparação com o Kakashi junto com o time 7 ali né você percebe que é uma pessoa muito ali na dele, muito quieto, muito na sua né que ele não gosta muito de se meter ali já envolvente aquilo das comparações entre Naruto e Boku no Hiro cara mas não tem como né a gente percebe esse crescimento exponencial e também desde quando eles fizeram teste ali para licença de herói provisória a gente percebe que aquilo que o Aizua sente pela turma A apenas está crescendo e cara a gente ainda não viu nada desse professor relacionado ao seu passado e sua história o que será que Horikoshi tem preparado para esse professor no decorrer da sua história e para mais vídeos de anime e mangá não deixa de se inscrever neste canal e também de agitar o sininho para você receber as notificações no seu celular quando eu lanço vídeos novos a cena muda e nós vemos todos os alunos ali da turma A se encontrando no setor de treinamento industrial da UEI todos estão ali animados com as mudanças em seus uniformes por causa do inverno e claro, quem no Deku vai cutucar né o Deku vai cutucar logo o Bacubou Katia com aquele jeito doce dele pergunta para o garoto o que ele quer e o rapaz acaba descrevendo um pouco sobre as mudanças do uniforme e como aquilo pode simbolizar algo que defenda a fonte da individualidade do Bacubou Deku, só de observar as mudanças do uniforme do Bacubou consegue interpretar a origem dos poderes da onde que vem os poderes do Bacubou seria das glândulas duríparas eu acho que é isso né se você faz medicina me corrija aí nos comentários de como fala essa palavra porque eu achei pela primeira vez eu ouvi falar dessas glândulas e é algo que realmente ficou algo muito marcante envolvendo o Deku porque cara, ele realmente é uma pessoa muito observadora se por acaso ele não tinha individualidades envolvendo a poderes quando era pequeno, ele não tinha um poder super dotado por outro lado, por causa de não ter essas individualidades Deku pôde desenvolver uma parada de observação muito forte e de criar estratégias muito importantes a gente já viu várias vezes o personagem salvando a pele de uma galera e por causa disso acabou meio que criando um relacionamento muito forte com a Turma A e mediante isso a gente vê e observa como ele consegue descrever os poderes e observar a origem dele de acordo com apenas a troca de uniformes ou mudanças através dos equipamentos e aquilo que a gente vai ver no desenvolvimento do Deku é algo mas muito, mas muito incrível vemos que os demais estão falando também que o Deku foi o que mais alterou coisas em seu uniforme inicial a gente pode observar também o Uraraka sentindo um pouco de ciúmes já que quem fez essas alterações no uniforme do Izuku foi uma outra menina isso faz com que ela fique muito afoita com aquilo que está acontecendo naquele ambiente até mesmo assustando seus colegas que estão ao seu redor a pergunta que fica é até quando o Uraraka vai conseguir controlar esse sentimento que ela tem pelo Deku? será que essa parada dela conseguir virar herói apenas por causa de dinheiro vai permanecer? ou ao envolvendo o Deku vai começar a surgir mais forte e ela irá se declarar para o garoto? porque se depender do Izuku parece que não vai rolar nada entre eles porque ele simplesmente não está focado nisso isso é uma coisa que eu vou analisar em um outro vídeo falando um pouco mais sobre essas tontices de não desenvolver romances nas histórias Shonen e deixar isso para a correria do final vou lançar um vídeo falando um pouco mais sobre isso mas vamos continuando aqui no mangá então a turma 1B acaba chegando também à arena sendo guiado, lógico, pelo zoador Neito Monoma o garoto então começa a provocar a turma A até que então ele fala um motivo e através disso foi lançada uma enquete e por causa dos dois votos o teatro que a turma B fez foi algo muito mais impactante do que a turma A tinha feito através do seu show então o rapaz acaba falando demais e ele fala que a turma A e a turma B irão fazer uma primeira aula prática juntos e aí a Azul acaba viu e acaba sufocando o garoto dizendo para ele ficar quieto pelo amor de Deus Sekijiro, o professor da turma B fala para eles que eles têm um convidado especial para aquela aula a Azul já emenda dizendo para eles não parecerem estúpidos na frente dele e as turmas acabam ficando muito empolgadas com a chegada desse novo participante até que é revelado quem é esse convidado que é o aluno da turma C, Shinsou Hitoshi normalmente o capítulo ele é muito curto não teve nem 15 páginas que eu pude contar então acabou sendo muito curto foi poucas páginas para as duas semanas esperando o mangá o cara realmente é algo muito mais muito frustrante você observar que o mangá só teve 15 páginas e você esperar duas semanas para que ele fosse lançado realmente eu acabei ficando meio decepcionado com o Horikoshi mas mediante isso a gente teve uma surpresa que foi a integração do Shinsou Hitoshi nas turmas tanto na A quanto na B a gente não sabe qual turma que ele vai ficar isso era algo esperado desde o festival esportivo já que era a meta do garoto sair da turma C e ir diretamente para a turma A ou para B para turmas dos heróis isso acabou envolvendo algo relacionado àquilo no festival esportivo desde quando ele havia enfrentado o Izuku e isso acabou mudando os pensamentos dele a gente percebe que ainda não há que olhar maligno ou pode ser que seja algo enganativo pode ser algo para chamar a atenção dos professores apenas para criar um garoto bom mas o que será que Shinsou irá fazer na turma dos heróis? será que ele vai para a turma A? será que ele vai para a turma B? qual será a definição que esse personagem terá na história? bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo gente, eu gostaria para falar para vocês se vocês também gostam de outros animes como o Shingeki no Kyojin ou o Nanatsu no Tazai não deixe de acompanhar os vídeos também desses animes e desses mangás está muito proporcional as views do canal do Shingeki para o Boku no Hero eu sei que a galera tem vindo mais para o canal por causa de Boku no Hero mas se você gosta de Shingeki no Kyojin ou também de Nanatsu não deixe de ver os nossos vídeos para que a gente consiga igualar e o canal continue crescendo cada vez mais outra coisa que eu queria falar para vocês é que não teve mangá semana passada mas vazou um spin-off do Boku no Hero sobre o filme que saiu no cinema semana passada no Japão então acompanhe os nossos vídeos também dos demais animes e também sobre os spin-offs e teorias de Boku no Hero na descrição desse vídeo tem o link para minha loja Caneca Filosofal e gente, temos modelos incríveis de Nanatsu no Tazai para ficar fantástico na sua coleção vai lá na nossa loja compre uma caneca e ajude esse canal a permanecer no ar conheça as nossas redes sociais também elas estão na descrição desse vídeo participe também do nosso grupo Geek Brasil etc e também não deixe de participar de uma das maiores comunidades de Boku no Hero no Facebook gente, está demais esse grupo são muitas ideias as pessoas respondem realmente suas dúvidas participem desse grupo tudo está na descrição desse vídeo não deixe de baixar o app do Geek Brasil vai na Play Store procure por ele porque eu tenho certeza que ele é compatível com o seu smartphone e antes de eu terminar esse vídeo também não deixe de se inscrever no canal a gente está quase chegando a 700 inscritos cara, se a gente chegar a 700 esse final de semana vai ser algo incrível gente eu só tenho a agradecer vocês vocês têm abraçado muito o Geek Brasil desde que ele mudou o público-alvo eu realmente fiquei com muito medo nessa mudança de que a galera debandasse do canal mas não os números de vídeo só tem aumentado o número de minutos que a galera tem permanecido no canal também só tem aumentado e o número de inscritos gente está demais vocês são fantásticos isso é tudo pessoal valeu E aí